Olá, meu povo! Bem-vindos ao meu canal! Com vocês, mais um... Reage, colega! Roda a vinheta! Hoje, iremos reagir a uma personalidade muito famosa da internet. Oi, Chu! Passou em vários programas de TV. Talvez você já ouviu falar dela. O nome dela é Erotides, mas para os íntimos é... Tidinha! Tidinha é um fenômeno da internet. Ela apareceu a primeira vez, gente, num programa do SBT chamado... Era tipo um negócio de você mostrar o seu talento. Qual é o seu talento? Ídolos. Ídolos do SBT. E depois ela foi para o Qual é o Seu Talento? Isso aconteceu, gente, em 2006. Naquela época, ela tinha 19 anos. Já se passaram 18 anos. Hoje em dia, é o membro da Nazaré. Não, se ela tinha 19 anos naquela época... Aquela época, se passou mais de 18... Essa mulher já é uma velha. Ela tá com 37. Olha, ela é mais velha que eu, a Tidinha. Enfim, convido vocês a assistir esse vídeo. Ó, não estamos aqui para debochar dela. Estamos aqui para rir com ela. Porque ela é um fenômeno. Porque ela é um meme. Ela é um meme ambulante. Então, se você tá sempre rindo dos memes, vem rir com a gente também. Isso. E a Tidinha, ela homenageia a Xuxa. Então, você vai amar, né? É a rainha dos baixinhos com a princesa dos baixinhos. Vamos começar. Tá aqui a minha cola. Vou me desfazer dela. E que comecem os jogos. E que comecem os jogos. Oi, oi, oi. Eu não me desfazer. Tudo bem? Tudo ótimo. O que você vai cantar? Tô de bem com a vida do Xuxa, pode? Tá com as coisas. Humilde, né? Tô de bem com a vida, tô de bem com a vida. Tô de vento e poupa, tô de vento e poupa. Tô feliz pra bubo, tô feliz pra bubo. Tô assim com o mundo, tô assim com o mundo. Se ficar de bode, você se explode. Se ficar à toa, a vida voa. Se faz corpo mole, alguém se faz corpo. Se alguém te engole, fica de preguiça, a vida toda enguiça. Pode cantar outra? Pode? E continue artistindo, porque vocês vão ter que analisar como ela tá hoje. Vocês vão entender depois de uma forma que eu vou cantar pra vocês. Tem tempo para o envolvão. Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando. Vem aqui, que agora eu tô mandando. Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando. Pronto? Pode cantar outra? Pode cantar outra, hein? Coitada, o melhor. É. Parou? Tu sabe daquela lua de cristal? Sei. Vai cantar. Tudo pode ser, se quiser, será. Sonhos sempre vêm pra quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo pode ser, tudo o que tiver que ser, será. Tudo o que eu fizer, eu vou tentar melhor do que eu já fiz. E seja o meu destino onde eu estiver. Eu vou buscar a sorte, ser feliz. Tudo o que eu quiser, ok, 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 ok. Cis? Eu? É. Vou te falar uma coisa Tu é tão bizarra, tão bizarra assim Que eu vou te dar um sim Porque eu nem tenho o que dizer Ela fica feliz por ser bizarra Ela foi humilhada Ela foi humilhada, achou bom Gente, o próximo vídeo Ela já estava vencendo na vida, né? Que horror Próximo vídeo Ela foi para aqueles famosos da internet Que é um quadro muito famoso Da Eliana na sua época de SBT Que sabe você tem, Tidinha? Segredo profissional Ah, segredo profissional E Tidinha, você não faz nada, nada, nada? Só danço, canto, pulo Entendi Você faz compras? É, só de roupas, esmalte Apliques É só pate Tá bom, Tidinha Você já pegou um saco de arroz na vida? É, ainda não Você já pegou um saco de feijão? Ainda não Oh, Tidinha Vai ficar difícil, Tidinha Eu não consigo nem ovo Você não consegue fazer nem ovo, Tidinha? Eu peguei umas dicas da minha mãe Você não pegou nem saco nem ovo? Não Não, Tidinha Ai, que difícil Refrigerante, Tidinha Você gosta de refrigerante? Adoro Adoro Tá bom, Tidinha Já passou roupa, Tidinha? Não Também não, Tidinha Ei, tá difícil, ele Tidinha Não faz nada Tidinha Não faz nada da vida Tidinha Já loucura Aí foi de rico E aí, esse próximo, gente Eu não entendo que programa é esse Porque eu não consegui ler na legenda Mas é daquela Cristina Rocha do caso de família Deve ser bom, né? Você tem a infantilidade dentro de você Não sou psiquiatra, de jeito nenhum Mas eu tenho a psicologia Você tem que sair dessa personagem Você tem que ser você Eu sou A Chica vai ser a Ana 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 Esses debates que eram assim Será que ela é assim? Ou ela quer viver esse personagem 24 horas? Ou ela tá vivendo tanto tempo esse personagem Que ela tá levando pra vida dela? Além da parte da carreira Da parte profissional dela Então, ela sempre foi levada pra vários programas Por conta dessa polêmica Será que ela é isso tudo? Será que é uma montagem? Ela vive esse personagem 24 horas? Você que tá aí vendo esse vídeo Você acha que ela era assim 24 horas? Ou é um personagem? Foi forçado ou não? Porque ainda vai vir a fofoca pra vocês Sim Porque muita gente especula isso, né? Que ela quis tanto ser a Xuxa Que ela criou esse alter ego aí Esse personagem E ela acabou se transformando nisso 24 horas por dia Então ela tinha atitudes de criança Voar de criança Ela forçava uma imaturidade Que não condizia com a idade dela O que você achou, minha filha Me disculpe o público Mas eu acho uma caricatura sua A Xuxa não merece uma caricatura Me disculpe, você pode amar Pode amar Eu amo, olha Eu amo Deixa eu falar Deixa eu falar Que eu sou mais bella do que você Eu acho que Marilyn Monroe Escuta, filha Eu amo a Marilyn Monroe Mas eu nunca poderia ser Marilyn Monroe Marilyn Monroe estava lá E eu cá Então eu tenho minha personalidade Sou pedra e acabou Eu também tenho Nunca me inspiro na matriz Ai, eu sou Marilyn Monroe Moroy Essa franja dela é maravilhosa, né? Próximo programa É com a Com a Luciana Gimenez Com a Luciana Gimenez Nesse programa aqui Também foram debater A questão da personalidade dela Porque a Luciana Gimenez Ela é famosa por isso também No programa, né? Ela leva sempre as pessoas estranhas E detalhe Nesse programa Não tinha só uma Xuxa Era o multiverso da Xuxa Tinha outras pessoas Homenageando ela Ela entende mais de Xuxa do que eu Tidinha, tudo bem, Tidinha? Oi, tudo ótimo Oi, gente Eu sou feliz, galera Tidinha, você é fã da Xuxa? Eu amo a Xuxa Seu look é inspirado na Xuxa? É Eu fã um look meio Pactal Xuxal Ah, como é Olha Você quer aproveitar Deixa o peito rapidinho? Sim, é Arroba XTidinha Tidinha Meneghel O que é isso, XTidinha? Hilaria esse Tidinha, gente Vou falar boa noite também Pro Rodrigo Que ele é cover da Xuxa Cover Rodrigo Xuxa Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem? Bem-vindo Oi, galera E você já foi lá no programa da Xuxa? Já Duas vezes Começou com ela? Mais ou menos Consegui assim Um pouquinho Começou um pouquinho É Ficou muito emocionado Gente, esse cara aqui Ele de cover da Xuxa Ele também meio que Ana Maria Braga Ele meio que Como é que eu posso dizer? Ele incorporou o personagem E hoje é o Rodrigo apresentador Ele Se vocês quiserem A gente pode reagir Toda a trajetória Artística dele Contar a história dele Que é muito engraçada Quase morri É por isso Você não conseguiu nem falar Que ela ficou com medo Você até um Com a faca e duro É, chorei pra caramba Eu tenho o Carlos Daniel Que é imitador oficial da Xuxa Tudo bem? Ô Carlos Como é que você pode imitar a Xuxa? Com aquela vozinha assim Você tem essa vozinha assim também? Boa noite, Lu Boa noite Auditório lindo Tudo bem? Oi, Lu É um prazer Estar aqui no teu programa Show de bola Líder de audiência Rede TV sempre Na liderança Então assim, gente Nós não sabemos Se é um personagem O que aconteceu com a Tidinha? Será que foi culpa da Xuxa? É um grande mistério Isso é verdade Será que a Xuxa Faz alguma coisa com essa menina Dizem que ela está sendo forçada A tomar também remédios Então a gente não sabe Se você sabe o que aconteceu com ela Deixe aqui nos comentários Se você já conhecia a Tidinha Responde aí também nos comentários E se você quer um reaction Sobre o Rodrigo apresentador É sua oportunidade de pedir aqui também Esse vídeo foi curto Espero que vocês tenham gostado Lembrando que qualquer risada Não foi deboche Com a cara da pessoa Ou com os três jeitos Ou se realmente Ou com a deficiência Que estão falando Que não é Que é forçado E claro se a gente soubesse que realmente é verdade A gente não estaria nem trazendo o vídeo Porque senão a gente estaria trazendo uma pessoa com a deficiência desde antes Porque o autismo é da pessoa Vem na pessoa E você não vira um autista Você nasce e a gente não estaria trazendo Para ficar rindo Até porque a gente apoia todas as comunidades E peço para vocês Se inscreva no meu canal Ative o sininho Ao final do vídeo Sempre curta Comente Compartilhe Isso é muito importante Para o vídeo crescer E ter um bom engajamento Obrigado por tudo Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo